Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão Um cercado pra partar bezerros e ao lado um grande magueirão No quintal tinha um fogo de lenha e um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão e as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava Debulhava e jogava no chão, num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado, quatro juntas e dois de primeira Quatro cangas, dezesseis cantins, encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na vila, fazer compra pra semana inteira O papai a gritando com os dois, eu na frente abrindo a porteira Nosso sítio que era pequeno e das grandes fazendas cercadas Precisamos vender a propriedade para um grande criador de gado E partimos da cidade grande, a saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colonião e acabou-se o meu reino encantado E agora uma grande homenagem ao nosso querido saltoso Tião Carreiro Hoje além só existem três coisas que o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada e a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade de um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira nosso velho carro de boi